Sua gentil contribuição é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente. Gratidão! Canal Mensagens de Luz Apresenta Maria, Mãe de Jesus Poemas e mensagens extraídos da obra de Chico Xavier Ave Maria A prece da Ave Maria baseia-se em duas saudações feitas à Maria. A primeira saudação é do anjo Gabriel Quando foi anunciar a Maria que fora escolhida para ser a mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. A segunda saudação ocorreu quando Maria foi visitar sua prima Isabel, Que foi envolvida por um Espírito do Senhor e respondeu assim ao cumprimento de Maria. Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. A tradição preservou uma forma reduzida contendo as duas saudações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. Jesus Esta prece, embora curtíssima, sintetiza todo um sentimento de fé, Voltado a semear alegria e salvação nos caminhos da dor. Sua extrema popularidade em nada desmerece seu valor, Ao contrário, demonstra que muitas vezes a mente popular Presente as fontes da verdadeira vida. Ave Maria Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, É por vós que conhecemos a eterna revelação Da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, Providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, Rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, Nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal, de vossa missão de luz, Desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, Refúgio dos que padecem, nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampare e redime, Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Amará Ornelas. A Ave Maria Ave Maria Enquanto nas campinas, as boas noites abrem misteriosas, Bocas exalam no ar frases divinas, Como suave emanação das rosas. Ó noivas do infortúnio lacrimosas, Crianças loiras, mórbidas meninas, Órfãs de lar e beijos, que piedosas, Ergueis ao céu as magras mãos franzinas. Quando rezais, as horas do sol posto, A Ave Maria, assim, no azul parece, Sorrir-se a Virgem Mãe dos desvalidos. Nossa Senhora inclina um pouco o rosto, Para escutar melhor tão meiga prece, Hino tão doce e grato aos seus ouvidos. Raimundo Corrêa Maria Toda a expressão de ternura Do mundo de provação Nos céus ditosos procura A sua excelsa afeição. Consolo das mães piedosas Cheias de mágoa e de pranto Sobre quem atira as rosas Do seu amor sacro santo. Ninguém diz, ninguém traduz Essa visão de harmonia, Visão de paz e de luz, Paz dos céus, A Ave Maria Alta de Souza O nome da Virgem Era Maria O nome Maria Vem do hebraico Miriam Que tem duas significações mais aceitas Sublime Escolhida por Deus Em português, Maria tem um som suave e melodioso Este fato somado a devoção Que as mães têm a Maria Mãe das mães Explica o porquê de muitas mulheres Terem o nome de Maria Jesus Maria A Clotilde Santiago Meu coração guarda escritos E canta em doce harmonia Estes dois nomes benditos Jesus Maria Se o dia nasce e na altura O sol formoso irradia Minha alma acorda e murmura Jesus Maria Se a noite desce e tão brando O sonho azul me inebria Sempre adormeço cantando Jesus Maria Da ilusão seu sopro lindo Todo o meu ser extasia Alegre digo sorrindo Jesus Maria Meu coração quando pulsa Louco de dor e agonia Ainda grito convulsa Jesus Maria Jesus Maria Invocando Em vós o sol que alumia Quero morrer soluçando Jesus Maria Alta de Souza Quem soube honrar o trabalho A paciência A humildade Ensinando a humanidade Em Deus depositar fé José 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 Seja pois esta trindade Vosso guia e vosso norte Não receeis os horrores Que se vos pintam da morte Se invocardes com fé Jesus Jesus Maria A regeneração A flor delicada Bela Perfumada Florindo entre os espinhos É bem o emblema Desse sorriso do céu Que é Maria Desabrochando no meio Das dores humanas A virgem Do teu trono De rosas alvoradas Estende Mãe bendita As mãos radiosas Sobre a angústia Das sendas Escabrosas Onde choram As mães Atormentadas Mãe de todas As mães Infortunadas Com tua alma De lírios E de rosas Mitiga a dor Das almas Desditosas Entre as sombras De míseras Estradas Anjo Consolador Dos desterrados Com fortos Corações Encarcerados Nas algemas Do mundo Amargo E aflito Ao teu olhar As lágrimas Da guerra E os quadros De amargor Que andam Na terra São caminhos De luz Para o infinito Bittencourt Sampaio A Maria Eis-nos Senhora A pobre Caravana Em fervorosas Súplicas Reunida Implorando A piedade A paz E a vida De vossa Caridade Soberana Fortalecei Fortalecem-nos A alma Dolorida Na redenção Da iniquidade Humana Com o bálsamo Da crença Que promana Das luzes Da bondade Esclarecida Providência De todos Os aflitos Ouve dos céus Ditosos Infinitos Nossas sinceras Preces Ao Senhor Que a vossa Caravana Da verdade Colabore No bem Da humanidade Neste Banquete Místico Do amor Bittencourt Sampaio Rosa Branca Doce Consolação Dos infelizes Primeiro E último Amparo De quem Chora Oh Dá-me Alívio Dá-me Cicatrizes Para estas Chagas Que te Mostro Agora Dá-me Dias De luz Horas Felizes Toda Inocência Das manhãs De outrora As colunas De nuvens Em que Pises Transformas Em clarões De fim De aurora Tu que és A rosa Branca Entre os Espinhos Estrela Do alto Mar E torre Forte Vem mostrar-me Senhora Os bons Caminhos Que ao meditar As tuas sete Dores Eu sinta Na minha alma A dor De morte Dos meus Pecados E dos meus Terrores Alfonso De Guimarães A Maria Rosa Mística Estela Matrutina Casto Lírio Do céu Imaculado E santo Estrela Senhoril Das manhãs Radiosas Alma Feita De luz Alma Feita De rosas Que perfumas A dor Que iluminas O pranto Que fazes De uma prece O excelso aroma Enquanto brilha A lágrima A gema Entre as mais Preciosas Alma Feita De luz Alma Feita De rosas Doce Emblema Do amor Aclarando O futuro Mil gerações Te vem Abençoando Vulto Num carinhoso Ardor Num fervoroso Culto A sacrosanta Mãe Que conforta Amarguras Os séculos Virão Na asa Do tempo Ignoto E teu nome Será Formosa Flor De Loto A mais Formosa Flor Das gerações Futuras Godofredo Viana Rainha Do céu Raramente Os poderes Da terra Socorrem O desgraçado Rejeitados Pelo auxílio Humano Os pobrezinhos Voltam-se Para os poderes Do céu E buscam Maria Rainha Dos anjos Espírito Sublimado E poderoso Por sua pureza E fidelidade A Deus Do faça-se Em mim A vontade Do senhor Surge a vontade Firme Refletindo A vontade De Deus Rainha Do céu Excelsa E sereníssima Senhora Que sois Toda bondade E complacência Que espalhais Os efluvios Da clemência Em caminhos Liriais Feitos De aurora Amparai O que anseia Luta E chora No labirinto Amargo Da existência Sede A nossa Divina Providência E a nossa Proteção De cada hora Ó anjo Tutelar Da humanidade Que espargis Alegria E claridade Sobre o mundo De trevas E gemidos Vosso amor Vosso amor Que enche Os céus Ilimitados É a luz Dos tristes E dos desterrados Esperança Dos pobres Desvalidos Antero Antero de Quental Santa Virgo Virginum Ó Santa Estremecida Formosa Imaculada Estrela Abençoada Do céu De minha vida Rainha Caste Santa Das Virgens Do Senhor Eterno Resplendor Que o mundo Inteiro Encanta Tu és Minha alegria Meu único Sorriso Ó flor Do paraíso Angélica Maria Ai quantas Vezes Quantas A minha Fronte Inclina Orando A ti Divina Ó santa Entre as Mais santas Ó virgem Tão serena Tu és Meu sonho Doce Perfume Que evolou-se De um Seio De açucena Amada Criatura Lança-me Estremecido O teu Olhar Ungido De Imácula Doçura Ó arco Da aliança Celeste Branco Lírio Salva-me Do martírio Senhora Da bonança Envolve No teu Véu A minha Triste Sorte E mostra-me Na morte A porta Do teu Céu Alta de Souza Nova Cruz Novembro De 1897 Invocando O amparo Da Virgem Santíssima Tu Por Deus Entre todas Escolhida Virgem Das Virgens Tu Que do Assanhado Tartário Monstro Com teu Pé Sagrado Esmagaste A cabeça Entumecida Doce Abrigo Santíssima Guarida De quem te Busca em Lágrimas Banhado Corrente Com que As nódoas Do pecado Lava Uma alma Que geme Arrependida Virgem De estrelas Nítidas Coroada Do Espírito Do Pai Do Filho Eterno Mãe Filha Esposa E mais Que tudo Amada Valha Valha-me O teu Poder E amor Materno Guia Este Cego Arranca-me Da estrada Que vai Parar Ao Tenebroso Inferno Bocage No Leito De Morte Senhora Santa Maria Mãe De Nosso Salvador Existe Tanta Alegria Por Causa Do Teu Amor Senhora Santa Maria Senhora Diz Por Favor Diz Que eu Também Sou Teu Filho Sou Filho Do Teu Amor Senhora Santa Maria Senhora Mãe Do Senhor A Tua Luz Me Alumia Na Via Que Ele Ensinou Senhora Santa Maria Senhora Feita De Luz És Uma Estrela Guia Para Nos Levar A Jesus Alberto J.C. Carvalho Santa Virgo Virginum Sobe Da Terra Em Ondas Luminosas Um Turbilhão De Vozes E De Lírios Buscando Vos Nas Luzes Harmoniosas Ó Virgem Da Pureza E Dos Martírios Imagens De Turíbulos E Rosas Aromatizam Todos Os Empírios Há Na Terra Canções Maravilhosas Entre as Luzes E As Lágrimas Dos Sírios Senhora O Mundo Inteiro Vos Festeja Em Magnificência Ampla E Radiosa Nos Altares Simbólicos Da Igreja Eis Porém Que Vos Vejo Nos Caminhos Onde A Vossa Virtude Carinhosa Consola E Ampar Os Fracos Pobrezinhos Alfonso De Guimarães Mãe das Mães A todos Maria Atende Mas Seu carinho Se debruça Com mais Doçura Sobre as Mães Aflitas O amor Materno É por hora A coluna Mestra De sustentação Do sentimento Na terra Mulheres Da terra Quando o peso For demasiado Para seus Ombros Recorram A mãe Das Mães Que Ela Aliviará Seus Fardos Mulheres Da terra Quando a Amargura Transbordar Do seu Coração Procurem Maria Que Ela Fará Com que O mal Se decante E Poderão Continuar A sustentar O mundo Com seus Doces Sentimentos As Filhas Da terra Do seu Trono De luzes E de rosas A rainha Dos anjos Megi Pura Estende Os braços Para a Desventura Que Campeia Nas Sendas Espinhosas Ela Conhece As Lágrimas Penosas E Recebe A oração Da alma Insegura Inundando De amor E de Ternura As feridas Cruéis E dolorosas Filhas Da terra Mães Irmãs Esposas No Turbilhão Dos homens E das Coisas Imitai-a Na dor Do vosso Trilho Não Conserveis Do mundo Brilho E as Palmas E Encontrareis Em Vossas Próprias Almas A Alegria Do reino Do seu Filho Bittencourt Sampaio Prece A Mãe Santíssima Mãe Santíssima Enquanto As mães Do mundo São Reverenciadas Deixas Deixas Recordemos A pureza Incomparável E o Exemplo Sublime Soberana Que Recebeste Na palha Singela O Redentor Da Humanidade Sente Rebelares Contra as Mães Felizes Que Que Afagavam Espíritos Criminosos Em Palácios De Ouro Ensina Nos A Entesourar As Bençãos Da Humildade Lâmpada De Ternura Que Apagaste O Próprio Brilho Para Que A luz Do Cristo Fulgurasse Entre os Homens Ajuda Nos A Buscar Na Construção Do Bem Para Os Outros O Apoio De Nossa Própria Felicidade Bem Feitora Que Te Desvelaste Incessantemente Pelo Mensageiro Da Eterna Sabedoria Sofrendo-lhe As Dores E Compartilhando-lhe As Dificuldades Sem Qualquer Pretensão De Furtá-lo Aos Propósitos De Deus Auxilia-nos A Estirpar Do Sentimento As Raízes Do Egoísmo E Da Crueldade Com Que Tantas Vezes Tentamos Reter Da Inconformação E No Desespero Os Corações Mais Amamos Senhora Que Viste Na Cruz Da Morte O Filho Divino Acompanhando-lhe A Agonia Com As Lágrimas Silenciosas De Tua Dor Sem Qualquer Sinal De Reclamação Contra As Criaturas Da Terra Conduze-nos Para A fé Que Redime E Para A Renúncia Que Eleva Missionária Salva-nos Do Erro Anjo Estende Sobre Nós As Níveis As Asas Estrela Clareia-nos A Estrada Com Teu Lume Mãe Querida Agasalha-nos A Existência E Teu Manto Constelado De Amor E Que Todas Nós Mulheres Desencarnadas E Encarnadas Em Serviço Na Terra Possamos Repetir Diante De Deus Cada Dia A Tua Oração De Suprema Fidelidade Senhor Eis Aqui Tua Serva Cumpra-se Em Mim Segundo A Tua Palavra Anália Franco Mãe Ó Minha Santa Mãe Era Bem Certo Que Entre As Preces Maternas Estendias As Tuas Mãos Sobre Os Meus Tristes Dias Quando Na Terra Que Era O Meu Deserto Nos Instantes De Dor Bem Que Eu Sentia As Tuas As 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 Pairando Sobre A Minha Desventura Feita De Prantos E Melancolia Flor Ressequida Eu Era E Tu Orvalho Que Me Nutria Pobre Empalecida Era Tua Alma A Luz Da Minha Vida Meu Tesouro Meu Dúlcido Agasalho Ai De Mim Sem A Tua Alma Bondosa Que Me Dava Promessa Da Esperança Raio De Luz De Amor E De Bonança Na Escuridão Da Vida Dolorosa E Que Felicidade Doce E Pura A Que Sentia Após A Treva De Morte Fim Quando Vi Teu Sorriso De Ventura Então Senti Que As Mães São Mensageiras De Maria Mãe De Anjos E De Flores E Mãe Das Nossas Mães Cheias De Amores Nossas Meigas E E Eternas Companheiras Alta de Sousa Oração De Mãe Deus De Infinita Bondade Puseste Astros No Céu E Colocaste Flores Na Aste Agressiva A Mim Deste Os Filhos E Com Os Filhos Me Deste Um Amor Diferente Que Me Rasga As Entranhas Como Se Eu Fosse Roseira Espinhosa Que Mandasse Carregar Uma Estrela Aceitaste Minha Fragilidade A Teu Serviço Determinando Que Eu Sustente Com A Maternidade O Mandato Da Vida Entretanto Não Me Um Tesouro Assim Tão Grande Dá-me Forças Para Que Te Compreenda Os Desígnios Guia-me O Entendimento Para Que A Minha Dedicação Não Se Faça Egoísmo Guarda-me Em Teus Braços Eternos Para Que O Meu Sentimento Não Se Transforme Em Cegueira Ensina-me A Abraçar Os Filhos Das Outras Mães Com O Carinho Que Me Insuflas No Trato Daqueles Que Enriqueceste Minha Alma Faz-me Reconhecer Que Os Rebentos De Minha Ternura São Depósitos De Tua Bondade Consciências Livres Que Devo Encaminhar Para Tua Vontade E Não Para Os Meus Caprichos Inspira-me Humildade Para Que Não Se Tresmalem No Orgulho Por Minha Causa Concede-me A Honra Do Trabalho Constante Afim De Que Eu Não Venha A Precipitá-lo Na Indolência Auxilia-me A Quere-los Sem Paixão E A Servi-los Sem Apego Esclarece-me Para Que Eu Ame A Todos Eles Com Devotamento Igual No Entanto Senhor Permite-me Inclinar O Coração Em Teu Nome Por Sentinela De Tua Benção Junto Daqueles Que Se Mostrarem Menos Felizes Que Eu Me Veja Contente E Grata Se Me Puderem Oferecer Mínima Parcela De Ventura E Que Me Sinta Igualmente Reconhecida Se Para Afagá-los For Impelida A Seguir Nos Caminhos Do Tempo Sobre Longos Calvários De Aflição E No Dia Em Que Me Caiba Entregá-los Aos Compromissos Que Lhes Reservastes Ou A Restituí-los As Tuas Mãos Dá Que Ainda Mesmo Por Entre Lágrimas Possa Eu Dizer-te Em Oração Com Obediência Da Excelsa Mãe De Jesus Senhor Eis Aqui A Tua Serva Cumpra-se Em Mim Segundo A Tua Palavra Mei Mei Mãe das Mães Maria É a Mãe piedosa De Todas As Mães Resignadas E Sofredoras É a Consolação Que Se Derrama Puríssima Sobre Os Prantos Maternos Vertidos Na Corola Imensa Das Dores É o Manto Resplandecente Que Agasalha Os Corações Das Mães Piedosas Amarguradas E Infelizes Que Orvalham Com Lágrimas Benditas As Flores De Seu Amor Desvelado Espesinhadas Pelo Sofrimento Fustigadas Pelo Furacão Da Desgraça Atropeladas Pelo Mal Perseguidas Pelo Infortunio No Sombrio Orbe Das Lágrimas E Das Provações Todas As Preces Maternas As 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 Mães estendendo os seus braços tutelares às mães carinhosas e desprotegidas, e bastam os efluvios do seu amor sacrosanto para que as consolações se derramem, cicatrizando as feridas, balsamizando os pesares, lenindo os padeceres das mães desoladas que encontram nela o símbolo maravilhoso de todas as virtudes. Ao seu olhar compassivo, pulverizam-se os rochedos do mal, do oceano da vida de desterro e de exílio, para que o brigue da esperança, com as suas velas alvas e pandas, veleje tranquilamente, buscando o porto esperado com ânsia da salvação das almas que sofreram nos torvelinhos do mundo, como náufragos de uma tormenta gigantesca, que não se perderam no abismo das águas tenebrosas, do mar da iniquidade, porque se apegaram à âncora da fé. Maria é o anjo, pois que nos ampara e guia em nossa cruz, levando-nos ao céu, cheia de piedade e comiseração, pelas nossas fraquezas. Ela é a personificação do amor divino, no vale das sombras e das amarguras, e sendo o arrimo de todas as criaturas, é, sobretudo, a Virgem da Pureza, Mãe das Mães. Marta Lembrando Maria, Nossa Mãe Minha filha, Deus nos guie para adiante. Atendamos aos desígnios do Senhor que nos redime pelo sofrimento, como o oleiro consegue purificar a argila do vaso pela bênção do fogo. Não tenhamos em mente, senão, a soberana e compassiva determinação do alto, para que possamos realmente triunfar. Não sabemos a hora da grande renovação, mas não ignoramos que a renovação virá, fatalmente, em favor de cada um de nós. Assim sendo, não nos preocupemos quanto à estrada que nos cabe palmilhar, mas sim, busquemos em nós e fora de nós a precisa força para vencê-la dignamente. Sigo-te, ou, aliás, seguimos-te o calvário silencioso. Não te desanimes nem te inquietes, caminha simplesmente. Existe para nós o divino modelo daquela mulher venerável e sublime, que depois de escalar o monte, tudo perdeu na terra, sabendo, porém, conservar-se ligada ao Pai de infinita misericórdia, convertendo em trabalho e conformação, em prece e esperança, as chagas da própria dor. Maria, nossa Mãe Santíssima, não é mãe ausente do coração que a ela recorre. Inspiremos-nos em seu martirológio de angústia e saibamos fazer de nossos padecimentos um celeiro de graças. A aflição que se submete a Deus, procurando-lhe as diretrizes, é uma âncora de sustentação, mas aquela que se perde em desespero e infrutífero é o espinheiro de fel. Soframos com calma, com resignação invariável, de mãos no arado de nossos deveres e de olhos voltados para o céu. É preciso coragem para não esmorecer, porquanto para as mães, a renúncia como que se converte em alimento de cada dia. Recordemos, porém, nossa Mãe do Céu, e sigamos com destemor. Não te faltará o arrimo das amizades celestiais que te cercam e, pedindo-te confiar em minha velha dedicação, sou amiga de sempre, que se considera a tua mãe espiritual. Zizinha Em louvor das mães O lar é a célula ativa do organismo social e a mulher, dentro dele, é a força essencial que rege a própria vida. Se a criança é o futuro, no coração das mães repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. O homem é o pensamento. A mulher é o ideal. O homem é a oficina. A mulher é o santuário. O homem realiza. A mulher inspira. Compreender a gloriosa missão da alma feminina no seu erguimento da terra é apostolado fundamental do cristianismo renascente em nossa doutrina consoladora. Auxiliar assim o espírito materno no desempenho de sua tarefa sublime constitui obrigação primária de todos nós que abraçamos nos centros espíritas novos lares de idealismo superior e que buscamos na boa nova do divino mestre a orientação maternal para a renovação de nossos destinos. Nesse sentido, se nos cabe reconhecer no homem, o condutor da civilização e o mordomo dos patrimônios materiais na gleba planetária, não podemos esquecer que na mulher devemos identificar o anjo da esperança, ternura e amor a descer para ajudar, erguer e salvar nos despenhadeiros da sombra, oferecendo-nos no campo abençoado da luta regenerativa novos tabernáculos de serviço e purificação. Glorifiquemos deste modo o ministério santificante da maternidade na terra, recordando que o todo misericordioso, quando se dignou enviar ao mundo o seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento e a elevação dos homens, chamou um coração de mulher. Em Maria Santíssima, e através das suas mãos devotadas à humildade e ao bem, à renunciação e ao sacrifício, materializou para nós o coração divino de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz de todos os séculos e o alvo de redenção da humanidade inteira. Emmanuel As mãos de Maria Quantas vezes pelos caminhos da vida suspiramos por alguém que nos dê a mão, seja no auxílio a nós mesmos, seja no auxílio que procuramos prestar aos irmãos do caminho. Mão que auxilie, mão que levante, mão que indique, mão que sustente, mão que aperte a nossa mão, alimentando-nos com as energias da amizade. Nessas horas, lembremos-nos das mãos do céu, que estarão sempre estendidas a quem as busque com sinceridade no bem. As mãos de Maria Mãos celestes Mãos postas para a prece eternamente, escudo contra o mal do bem tutela, mãos a um tempo de mãe e de donzela, meigas e armadas de poder ingente. Mãos de afagos e bênçãos ninho ardente, mãos de clemência milagrosa umbela, capazes de aplacar qualquer procela e de salvar a mais perdida gente. Mãos que Jesus beijou e pôs divinas, mãos delicadas, brandas, femininas, mãos de Maria, daem-me proteção. Não recuseis curar-me esta ferida, tomai-me, erguei-me, consertai-me a vida. Eu deponho entre vós meu coração. Afonso Celso Refúgio um pecatorum O coração que chora resignado, tendo perdido as ilusões da vida, como pássaro em busca de guarida, acolhe-se ao teu seio imaculado. És como um rio azul, rio sagrado, em cuja transparência adormecida transforma-se a vida pervertida e se lavam as manchas do pecado. Bendita sejas tu, cuja bondade tem sorrisos de paz e redenção para os tristes que choram na orfandade. Para a dor que não tem consolação, bendita sejas tu, que és a piedade, conduzindo a miséria pela mão. Diogo Antônio Feijo Prece Estendei vossa mão bondosa e pura, Mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores, mergulhados nos prantos da amargura. Derramai vossa luz toda esplendores da imensidade, da radiosa altura, da região ditosa da aventura, sobre a sombra dos cárceres das dores. Ó Mãe, excelsa Mãe de anjos celestes, mais amor, desse amor que já nos destes, queremos nós em cada novo dia. Vós que mudais em flores os espinhos, transformai toda a treva dos caminhos em clarões refugentes da alegria. Alta de Souza O Olhar de Maria O Olhar de Maria Santíssima é toda uma fonte generosa de luz e consolação. Seu olhar é semelhante à luz da aurora, traz energias renovadoras, traz alegria, traz esperança, traz confiança no futuro, trazendo todas estas bênçãos envoltas em muita pureza e doçura. Nos caminhos da vida, quando o desânimo e a amargura envolverem nosso coração, mentalizemos o olhar de Maria e ao nos alimentarmos com seu olhar, veremos que novo alento percorre nosso espírito e conseguiremos, por nossa vez, olhar com fé as vicissitudes da vida. Máter Tu, grande mãe, do amor de teus filhos escrava, para teus filhos és, no caminho da vida, como a faixa de luz que o povo hebreu guiava a longe terra prometida. Jorra de teu olhar um rio luminoso, pois, para batizar essas almas em flor, deixas cascatear desse olhar carinhoso todo o Jordão do teu amor. E espalham tanto brilho as asas infinitas, que expande sobre os teus, carinhosas e belas, que o seu grande clarão sobe quando as agitas e vai perder-se entre as estrelas. E eles, pelos degraus da luz ampla e sagrada, fogem da humana dor, fogem do humano pó, e à procura de Deus, vão subindo esta escada, que é como a escada de Jacó. Olavo Bilac Maria, refúgio dos pecadores, consolação dos aflitos, quantas mágoas, quantas dores, tendes vós aliviado. Ó Mãe do Crucificado, refúgio dos pecadores, quem ouve os nossos clamores, quem acode os nossos gritos, se não vós, olhos benditos, Senhora da Piedade, vós, chamada com verdade, consolação dos aflitos. João de Deus Soneto Quinto Doce Mãe, sereníssima Senhora, dos teus olhos velados de doçura, nasce fresca alvorada que fugura, na infortunada sombra de quem chora. Quando meu ser vagava em noite escura, nas angústias do abismo que apavora, estendeste-me os braços, vendo embora, minhas chagas de treva e de loucura. Ante o regaço fúlgido consente, que minha fé se exalte embevecida, prosternada, ditosa, reverente. Recebe-no do céu de graça e vida, o louvor de teu filho penitente, do clarão de minha alma convertida. Bocache Regina Martírium Lírio do céu sagrada criatura, mãe das crianças e dos pecadores, alma divina como a luz e as flores, das virgens castas a mais casta e pura. Do azul imenso dessa imensa altura, para onde voam nossas grandes dores, desce os teus olhos cheios de fulgores, sobre os meus olhos cheios de amargura. Na dor sem termo pela negra estrada, vou caminhando a sós desatinada, ai, pobre cega, sem amparo ou guia. Se tu, a mão que me conduz ao porto, ó doce mãe da luz e do conforto, ilumina o terror desta agonia. Alta de Sousa O Manto de Maria Basta consultar a história da humanidade para verificar quão grandes crimes têm sido cometidos, individual e coletivamente, pelos homens contra si mesmos. A história da humanidade é a nossa própria história. Temos, portanto, ao longo das encarnações sucessivas, nós, os espíritos em sofrimento, que habitamos a terra, acumulado através de nossas faltas, tempestades de dores sobre as próprias cabeças e corações. Essa tempestade de dores pode ser chamada de karma, ou reação das leis, ou justiça divina, ou dívidas. Se Deus fosse apenas justiça e essas dívidas fossem cobradas de imediato, nos aniquilariam. Mas Deus é também misericórdia, atendendo as criaturas imperfeitas através de suas criaturas aperfeiçoadas. Tal é a função misericordiosa de Maria suavizar o pagamento de nossas dívidas, dando-nos a bênção do tempo, o carinho maternal, para que através do perdão aos nossos devedores, no trabalho no bem e principalmente do amor, possamos ter condições de resolver os nossos problemas conscienciais, pagando até o último seitio, conquistando dignamente a felicidade. Este trabalho, Maria o faz, coletivamente, envolvendo a terra com os efluvios de sua alma, como se expressam alguns, seu manto de virtudes, ou sua aura luminosa, como se expressam outros, protegendo-nos de nós mesmos. Nesses dias de transição, isto é particularmente importante, pois chegada é a hora de separar o joio do trigo, as boas árvores das más árvores e de restabelecer a verdade. A alma em oração ligada ao manto de Maria que cobre a terra é como um espelho voltado ao céu, refletindo um raio de luz no abismo. Aquele que ora, por alguns momentos que seja, segundo fórmulas pré-estabelecidas ou colhendo as palavras na espontaneidade do coração, traz grande benefício a si mesmo e aos que o cercam, atravessando com mais segurança esta época difícil. Que mais e mais espíritos se abriguem no manto constelado de Maria, suavizando dores, é a nossa prece. Súplica à Mãe Santíssima Anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhor, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto, que agasale e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo, atreve pranto, no infortúnio dos homens sofredores, volve a terra ferida de amargores, o teu olhar imaculado e santo. Ó Rainha dos Anjos, meigue e pura, estende suas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos de teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. Bittencourt Sampaio Oração Vós que sois a Mãe bondosa, de todos os desvalidos deste vale de gemidos, Mãe piedosa, sublima estrela que brilha, no céu da paz, da bonança, do céu de toda a esperança, maravilha. Maria, consolação dos pobres, dos desgraçados, dos corações desolados, na aflição. Compadecei-vos, Senhora, de tão grandes sofrimentos, deste mundo de tormentos, que apavora. Livrai-nos do abismo tredo, dos males, dos amargores, protegei os pecadores, dores no degredo. Estendei o vosso manto, de bondade e de ternura, sobre tanta desventura, tanto pranto, concedem-nos vosso amor, a vossa misericórdia, dai paz a toda discórdia, trégua à dor. Vós que sois mãe carinhosa, dos fracos, dos oprimidos, deste vale de gemidos, mãe bondosa. João de Deus A Virgem, vós sois do mundo a estrela da esperança, a salvação dos náufragos da vida, a custódia das almas sofredoras, consolação e paz dos desterrados, do venturoso aprisco das ovelhas, de Jesus Cristo, o Filho muito amado. Fanal radioso aos pobres degredados, anjo guiador dos homens desgarrados, do Evangelho de luz, do Filho vosso. Virgem formosa e pura da bondade, providência dos fracos pecadores, astro de amor na noite dos abismos, clarão que sobre as trevas da cegueira, expulsa a escuridão das consciências. Virgem da piedade e da pureza, estendei vossos braços tutelares, a humanidade inteira que padece, espíritos na treva das angústias, no tenebroso baratro das dores, mergulhados nas tredas tempestades, do mal que lhes assombramente avista, cegos desventurados, caminhando em busca de outras noites mais escuras. Legião de penitentes voluntários, afastados do amor e da verdade, fugitivos da luz que os esclarece, anjo da caridade e da virtude, estendei vossas asas luminosas sobre tanta miséria e tantos prantos. Dai fortaleza àqueles que fraquejam, apiedai-vos dos frágeis caminhantes, iluminai os cérebros descrentes, fortalecei a fé dos vacilantes, clareai as sendas obscurecidas dos que se vão nos pântanos dos vícios. Existem almas míseras que choram, amarradas ao potro das torturas e corações farpiados de amarguras, enxugai-lhes as lágrimas penosas. Virgem imaculada de ternura, abençoai os mansos e os humildes, que acima de ouropéis enganadores, ponha o amor de Jesus eterno e puro. Dulcificai as mágoas que laceram pobres almas aflitas na voragem das provações mais rudes e amargosas. Estendei, Virgem Pura, o vosso manto constelado de todas as virtudes, sobre a nudez de tantos sofrimentos que despedaçam almas exiladas no orbe da expiação que regenera. Ele será a luz resplandecente sobre a miséria dos padecimentos, afastando amarguras, concedendo claridades a estradas pedregosas, conforto às almas tristes deste mundo, porto de segurança aos viajantes, clarão de sol nas trevas mais espessas, farol brilhante iluminando os trilhos de todos os viajores que caminham, pela mão de Jesus, doce e bondosa, o pão miraculoso repartido, entre os esfomeados e os sedentos, de paz que os acalente e os conforte. Virgem Mãe de Jesus, anjo de amor, vinde a nós que na luta fraquejamos, ajudai-nos a fim de que a vençamos. Vinde, piedosa Virgem de bondade, cremos em vós, na vossa alma divina, vinde, dai-nos mais força e mais coragem, derramai sobre nós o efluvio santo do vosso amor, que ampare e que redime, vinde a nós, nossas almas vos esperam, almas de filhos míseros que sofrem, atendei nossa súplica, Senhora, providência da pobre humanidade. Bittencourt, Sampaio. 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 Sampaio.